E eu preciso dos seus 5 Guilty Pleasures também, e aí é isso. Tem que ser Guilty Pleasure, não vale tipo, ah, nossa, eu... Aí falar algum artista assim, que tipo, mano, é foda, nem vem. Ó, não, eu amo o Jorge Vercilo. Ah, ok. Ela une o mar com o meu olhar... É Guilty Pleasure, não é um tanto Guilty Pleasure. Não, tô brincando, mas enfim... Eu batizei o meu cachorro de Jorge Vercilo, inclusive. Gosto muito. É o Djavan da Série B? Sim! Uma falta de respeito sem tamanho isso aí. Mas é muito bom. Será? Não, e ele toca pra cá. Ali eu canto pra cá. Ele compõe muito bem, ele é foda. Ele é um puta músico, é. Tem um crema brega, tem um crema brega, churrascaria ali, mas é muito bom. Ah, é bom, é bom. Porque tem ótimos cantores no churrascaria também. Também, também. E o que seria do brega, se não as músicas da churrascaria? Pô, coisas lindas e maravilhosas, porra. Poesia. Tá, mais um Guilty Pleasure. Mais um, você falou um só. A galera tá no tempo. Tá, tá. Vai, vai. Deixa eu pensar nos próximos. Guilty Pleasure... Amei o Djavan da Série B, ó. A galera curtiu o Djavan da Série B. É muito bom, eu não tinha ouvido essa. É o Djavan da Série B. Pô, tem um Guilty Pleasure que é tenso, que as pessoas hoje em dia odeiam o vocalista, que é o Third Second de Seumar. Ah, pode crer, pode crer. Amo, adoro, adoro, adoro. Jaré de Leto, Jaré de Leto. A primeira tatuagem que eu fiz foi por causa do Third Second, que é o triangulozinho aqui no pescoço. Caralho, pode crer. Comprei, recebi, chegou, dois vinis do Third Second. Pode crer. Adoro, adoro. Inclusive, tem um documentário do Third Seconds que é muito bom, que é o Artifact. Já viu? Não vi, não vi. Third Seconds eu só ouvi algumas coisas, mas foi o tipo de banda que eu ouvi e falei assim, ah, beleza, uma hora eu paro pra ouvir, mas não parei. Você tá me falando pra ouvir Grimby The Horizon, eu vou parar pra ouvir Third Seconds também. Porque eu acho que tem proximidade de som, né? Tem, principalmente, o Third Seconds no primeiro disco era bem Nine Nights Nails, assim, bem pesadão. O primeiro disco é muito bom. Depois eles foram pro caminho do Emo. Entendi. Outro assunto. Mas o mais importante do Third Seconds, não é a banda, é o documentário Artifact, que o Jaré de Leto expôs toda a treta dele com a gravadora, com a Virgin, enquanto gravava um álbum. Então ele conta sobre o ciclo das gravadoras fazerem você criar uma dívida e ter que gravar o próximo disco pra pagar essa dívida e ficar nisso. Ele explana tudo no documentário. Que foda, caralho, que foda. Esse documentário vale muito a pena ver, muito a pena. Artifact, isso eu vou anotar também. Nossa, esse documentário é... Foda demais, foda demais. Foda demais. E gostamos também de falar mal de gravadora e de tacar pedra em gravadora, filha da puta aqui também. Então, porra... Sim, não, ótimo. Adoro também. Assista Independência aqui, porra. Exatamente, exatamente. Tinha que pagar o meu clipe, eu tinha que pagar o meu clipe inteiro, foi foda. Chorei no Pix. Chorei no Pix. Outro guilt pleasure. É foda, é foda. Outro guilt pleasure. Tem um aí que o pessoal não gosta por conta de um episódio fatídico na Fátima Bernardes, que é a Malu Magalhães. Vai me perguntar como eu estou. Eu vou te dizer qualquer bobagem. Eu amo a Malu Magalhães. Pode crer. Ah, o branco não sabe fazer samba. Essa também é pra quem é preconceitoso e diz que branco não pode tocar samba. Ela vacilou, tadinha. Acontece, acontece, acontece. Quem nunca mandou mal? Mandou mal demais, mas porra. Eu gosto, eu gosto dela, velho. Eu gosto das composições dela, eu gosto de como ela escreve as coisas ali. Eu acho bacana demais. Pode crer. Me dá um clima good vibes. Dá um clima good vibes. É, sim, pra cima, né? Tem essa pegada mesmo. As coisas que eu vi. Sim. Ou é um melancólico fofo, sabe? Ou é um melancólico fofo, é. Um melancólico fofo. Eu sei que tem aquela coisa de cantar bem baixinho também, assim, bem suavinho. Escola Jeff Buckley. Jeff Buckley, exatamente. A galera fala mal da Malu Magalhães, mas curte Billie Eilish. Cara, é muito bom ser hipócrita. Tá, 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 tá. Mas, mas... Pô, ok, né, velho. É a nossa Billie. Isso aqui é uma referência a desenho animado, né? É a nossa Billie, não. Billie, eu acho do caralho, eu gosto, eu gosto. Mas, tipo, o que eu quero dizer é que o pessoal critica a Malu Magalhães por isso e não vê que, pô, sei lá, isso é um estilo. Tem uma galera que usa e tal. Sim, enfim. Tá, agora é uma banda mais gift pleasure. Mais dois, mais dois. Megadeth, Megadeth. É, é um tanto mesmo. É que o Mustaine com aquelas letras dele de conspiração é foda, né, velho? É, é foda. Os papos errados, os papos errados ali. Mas se você toca a guitarra, você tem a desculpa do Friedman, né? Você pode falar, não. É, não. O Mustaine é foda, mas, mano, e o Friedman? A gente vai jogar fora o cara? Não dá, é foda. Até pouco tempo o Kiko Loureiro. Ah, sim, sim. É, desculpa do Kiko Loureiro. Era bom, mano. Tinha desculpa do Kiko Loureiro, é foda. É, tá, mais um. Só mais um, pra matar, acabou. Pra matar, vai ser um... Deixa eu pensar. O clássico do rock. Vamos. O clássico capitalista do rock. Agora é rezar a esperar o milagre. Meu Deus do céu. Isso. Ah, ok. Um clássico capitalista. É. Um clássico capitalista. Kiss é... É puxado. Tem umas letras que... Tem, tem. Tem umas letras fodas. Não! Mas tem umas músicas boas. Tem umas músicas muito boas. Eu trabalhei durante muito tempo dando aula de guitarra. Eu tive que ensinar muito Kiss. The Trat Rock City é do caralho. E é isso, assim. Tô brincando. Tem outras músicas boas também, não é só essa. Vamos dar o benefício da dúvida, né? Sim, sim. É, mas, pô... É bom, né? É bom, é bom. É um tempo ruim. O meu disco preferido chama Sex Pistol. Love Gun quer dizer, né? Sex Pistol. Love Gun. Love Gun. Love Gun. Love Gun. É a referência... Love Gun. Referência ao pênis, tá ligado? Ah, porra. Isso aqui é uma referência desenho animado, né? Porra. Eles só queriam curtir a vida. É porque, na real, era uma empresa, né? Então, os caras eram tipo, não, qual dá mais dinheiro? Assim, então vamos, foda-se. Qual que vai fazer você virar? Foda-se. É isso, assim. Ele faz merchandising. Ele faz merchandising. Tá aí, ó. Seu Top 5 Guilty Pleasures, então, saiu. Depois a gente vai compilar, sei lá. Posto lá no Insta, te marco, tá? Mas tá aí o Top 5, então, pessoal, da Juve. Da Juvi. Top 5 Guilty Pleasures. Exato. Juvi. Considerações finais. Fique à vontade. O espaço é seu. Diga o que você quiser. Faça a propaganda do teu disco. Show, livro, DVD, CD. Uh! Fique à vontade. O espaço é seu. Arroba oi Juvi. Ou digita o Juvi no Spotify e vai ouvir as músicas. Digita no YouTube, você vai cair num clipe gigante. Me segue lá e me diz o que você achou. E engaja nas publi. Ó, vou pagar o aluguel. Aí, ó. Boa. Engaja nas publi, galera. É real. Mas continue seguindo. Continue seguindo. Continue seguindo aí. Quem já segue, valeu todo mundo que tá aí na live. Muito obrigada pelo convite. O papo foi massa demais. E não esqueçam de tomar o Remédio da Maluca de vocês. É isso, é isso. Acabamos nem falando, né? Eu queria te perguntar qual a sua música favorita do disco. A pessoa, tipo, ó. Vamos ouvir o volume 2. Vou botar, vi aqui a conversa, a entrevista com a Juvi. E eu quero botar uma música do volume 2 pra começar a conhecer. Qual que é a sua favorita, assim? Você diria, não, essa aqui é Começa Aqui. Não vale a primeira, tá? Tá, boa. Eu acho que é Remédio da Maluca. Remédio da Maluca. Se quiser, é pra cima. Se você for Emma, você começa por Ex-boa, Ex-posa. Aí sim. Demorou, então. Tá dado o recado aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri